Música A Orquestra Show reúne mais de 25 músicos de diferentes cidades de Antonina e de fora da cidade com um repertório no formato de Big Band. A oficina acontece durante essa semana e tem como resultado final uma apresentação no Coreto do Festival de Inverno da UFPR. Então esse é um trabalho que já é desenvolvido aqui durante o ano pelos professores e a gente vem na realidade com um acréscimo para trazer novas informações, uma espécie de reciclagem, um repertório que eles não estão fazendo no dia a dia. Então isso tende a acrescentar para eles. Uma outra visão, mas o importante é que eles já vêm fazendo um trabalho durante o ano aqui. A Filarmônica já tem décadas de existência e isso ajuda bastante. Giovana é de Blumenau e Nilton de Antonina. Os dois já participaram do festival outras vezes e esse ano voltaram. Cada ano a experiência de participar da orquestra é diferente, até para Libner, que participa da orquestra há um ano e meio. Nós lá na região temos um projeto, temos vários trabalhos, mas a formação e a dedicação desses alunos é impressionante. O que eles começam, desde a infância até a adolescência, por tudo que eles passam, por toda a técnica que eles aprendem, por os excelentes profissionais que eles têm aqui, é fantástico para mim. Possibilita a oportunidade de conviver com maestros diferentes, que trabalham de formas diferentes. Então cada festival é um aprendizado, um repertório novo. É uma grande oportunidade aqui na nossa cidade, que tem todo ano, que o festival proporciona. Então todo aprendizado é válido. Desde pequeno eu sempre fui apaixonado pela música sensata. Então, daí quando eu fiz nove, eu pedi para a minha mãe entrar na banda e hoje eu estou aqui. São 14 oficinas de dança, música, teatro, entre outras atividades oferecidas no festival. O objetivo é estimular a produção cultural e artística. A oficina de música percursiva brasileira era aberta também para o público de fora de Antonina, com a finalidade de mostrar como o ritmo influencia o ser social. E a gente vai tratando de ritmos brasileiros, através de mobilizações do corpo, da consciência rítmica, da consciência corporal. Então vamos mobilizando o corpo através dos ritmos brasileiros. Quem participa tem o contato com 30 instrumentos e conhece mais sobre a linguagem da percussão. Eu acho que isso que é o mais importante, sabe? Essa troca cultural que tem tanto nas oficinas quanto nos espetáculos, durante todo o período que tem aí. Eu acho que isso que é o mais importante do festival, toda essa troca de experiências. A arte e a cultura oferecem a oportunidade de conhecer a si mesmo e o mundo. Na oficina de dança inclusiva com alunos da APAI, os movimentos da dança fogem da rotina, mesmo que sejam sutilmente presentes no cotidiano de outras maneiras. Então vão ser aquecimentos, alongamentos, sempre no limite de cada um, na capacidade de cada um, tentando passar um pouquinho dos limites para eles se superarem mesmo durante as aulas e explorarem mais esse lado artístico deles. As coisas se transformam também, né? Como um simples tomar de água, você pode fazer um passo de dança. Então é isso que a gente está buscando aqui, né? Pegar eles que têm uma rotina diária de levantar, acordar cedo, né? Tomar banho. E a gente transforma isso tudo em dança também, que seja prazeroso para ele, em casa, tomar banho lembrando da aula, sabe? Que eles tenham vontade mais de fazer as coisas em casa, né? Que eles conseguem até fazer as coisas em casa sem as pessoas ficarem mudando, né? Que eles conseguem até fazer as coisas em casa.